O Distrito de Quiririm recebeu recentemente novas placas de informações turísticas, todas feitas pela Prefeitura de Taubaté. Essas placas foram elaboradas para indicar locais históricos e culturais do Quiririm. O vereador Edson Oliveira auxiliou no processo com uma emenda parlamentar vinda de deputados. Primeiro que essas placas foram desenvolvidas em parceria junto com a Societar, junto com a Secretaria de Mobilidade, foi feito um estudo de cada placa, realmente com o objetivo de atrair o turismo para dentro do Distrito de Quiririm e para o município de Taubaté. É uma grande conquista nossa desse vereador, através das emendas parlamentares do nosso deputado André do Prado e Márcio Alvino, no qual aproveito para agradecer, sem essa emenda parlamentar isso não seria possível. Agradeço todo esse grupo da Societar aqui, empenhado em ajudar cada vez mais o Distrito de Quiririm e fomentar a economia local. Para indicar locais como esse, as placas de sinalização foram feitas com apoio da Societar 30 de Aprille, que busca preservar as tradições italianas do local. Além do Museu da Imigração Italiana, outros locais, como o Largo da Matriz, a Igrejinha Nossa Senhora Aparecida, o Pontilhão, Belvedere, entre outros, também estão nessas sinalizações. A gente vê com muita positividade a chegada dessas placas de informação turística, principalmente porque elas estão na beira da rodovia, que leva até Campos do Jordão, e que tem um fluxo enorme de turistas o ano inteiro, mas principalmente no inverno. Dessa maneira a gente acredita que os turistas vão poder entender que existe uma colônia italiana do Distrito de Quiririm, visitar nosso museu, conhecer as nossas cantinas com as culinárias, e também saber um pouco mais de outros pontos turísticos que Quiririm oferece. Então a gente vê com muita positividade a Sotietá estar contente com esse novo passo para melhorar ainda mais o turismo aqui no Distrito de Quiririm. Agora, novos visitantes poderão ir de um ponto a outro do Distrito de Quiririm com mais facilidade de localização. Kaique Bocalari para o Quiririm News. Informação e tradição. Música Música